Dessa terça-feira, a Grazi Massafera, ela protagonizará Dona Beija após recusa de Isis Valverde. É isso mesmo, Dona Beija, que fez sucesso na TV Manchete, vai ser feita aí pela HBO Max, né? E tá tudo certo pra ela protagonizar esse remake. Segundo fontes da coluna de Splash, o papel ficou para a atriz após a Isis recusar por outros compromissos já assumidos com outras plataformas de streaming no Brasil. Grazi recebeu a orientação de não dar spoilers e não confirmar que vai viver a Dona Beija. A HBO Max, que vai passar a se chamar só de Max, aguarda que todo o elenco seja definido, para assim começar a divulgar o remake. A preparação do elenco, segundo fontes, começa em julho, mas até o momento nem mesmo o par de Grazi e Massafera foi decidido. A produtora está em dúvida sobre alguns nomes e deve bater o martelo nos próximos dias. Segundo o colunista Gabriel Wacker, do Notícias da TV, que falou sobre o novo papel da atriz, Grazi já fez testes de caracterização e tirou medidas para o figurino da personagem, que deverá ser todo feito sob medida para a atriz. Dona Beija foi uma novela exibida pela extinta TV Manchete, Rede Manchete, no ano de 1986. Na versão original, quem viveu a Dona Beija foi Maitê Proença, foi a protagonista, dessa vez Grazi e Massafera. E elas têm uma semelhança, né? As duas ali. Vai ser interessante ver o remake dessa novela. O elenco original contou com nomes de Bia Céu, de Gracindo Júnior, Arlete Salles, Marilu Bueno e outros nomes e grande elenco aí na época, no ano de 1986, na extinta e TV Manchete. Certo? Muito bem. Então, ó, eu espero que essa novela seja um sucesso, porque a HBO tá pra fazer novela já tem um tempão, né? Mas não põe o bloco na rua. Vamos ver se vai conseguir colocar dessa vez. E Dona Beija foi sucesso na época, né? Então, tomara que seja sucesso também no streaming. Tá virando um modo a gente ver novela em streaming agora, né, gente? Rose Gomes. Dieguinho, Grazi é uma excelente atriz. É excelentíssima. Gil, Dieguinho, lindo, obrigado.